E aí Ah não Eu ia ter sido abortado E aí E aí E aí E aí Ah moleque Esse serviço aqui mano é ódio hein Já fiz algo Oxi, tem pistola, caramba Eu tô pensando que eu tô de bomba aqui, mano, tô de pistola Burrice É, saí da favela Mas ela não saiu Ixi, acabou os carraquinhos Acabou que pegaram tudo Mais um tiro, eu morro, hein, galera Aí que é da hora É, botar fogo E mais um cigarrinho, Lucão Pra vocês, Lucão Esse cara tá trolando muito, velho Esse cara, ele tá tentado hoje, mano Quem? O Jerry, pô Não tá vendo se não Que que é pro Lucão Bebro-negro e empavelado Botar fogo e mais um cigarrinho Mais um cigarrinho Mais um cigarrinho Ai, errei Caiu aqui Não, 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 não Não, não, não Ah, o outro saiu do serviço, velho Caiu, morreu Ribeiro, você saiu do serviço? Ribeiro, caiu, não, não Não, não, não Acabou de morrer Sei lá, velho Você caiu do serviço, velho Caiu, cara Você não tá aqui, não Você tá aqui? Sei lá, mano Bom dia Bom dia Meu nome é Ribeiro Se eu mora Botar fogo e mais um cigarrinho Ai, Lucão Eu só nem vi Que que é a música do Lucão Eu falei de novo Pai, depois eu reclamo Peraí, ó Ah, eu nem mais um cigarrinho Mas o que eu não chora, não E agora é seu saco Oi, amor Tomou no ar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Cuidado com o gênio Rapidão Vou lavar um rabo aqui Só entra de novo, bebê. Matei. Acho que você nem saiu do serviço. Não matou, Calil. Cala lá embaixo. Matei. Boa, moleque Johnson. Boa, moleque Johnson. Lucão já tá se silencioso já, Lucão. Eu tô comendo. Eu não vou xingar porque tá gravando até em live. Eu tô falando que você é, mano. Deixa eu ficar de rir, mano. Como? Botafogo, mano, cigarro. Ó, aquele ali retomou. Caramba. Gostou, Jogo? Só pra você. Especialmente, Narnia. Gostou também, TJ? Só pra tu também. Não foi eu não, cara. Eu tô do seu tiro, cara. WTF? O cara deu um tiro em mim, filha. É claro. Ô, como é que eu atiro no controle? Com esse carro? L1, R1. Ô, tem uma bicicleta ali, senhor. Não era você o protetor. Que isso, velho? Vai entrar com a bomba aqui não, misé. Ai, caramba. A bomba caiu aqui? Caiu não. Que sorte, velho. Ó, tem uma bike ali de baixo. Pra quê que tem aquela bike ali, mano? Será que é pra gente pegar, mano? Era. Não tem como. Não tem como pegar aquela bike ali, mano. Toma, Ted. O Ted tá na minha ânsia aqui, mano. Pra me matar. Só vem aqui, ele. Eu tava atirando um no cão. WTF? Eita, o carro bugou lá pra lá. Morreu, Arthur. Morreu, Arthur. Morreu, Arthur. Que horror de pra cara. Agora, 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 mano. Pô, nem vi que tinha essa parada aí em cima ali que tinha o guiado, velho. Você não viu um? Não. Falei três, velho. Aí ele, aí ele, ó. Ah, não. Foi quase. Jogos, se acertar mais um tiro, eles te matam, Jogos. Troca de carro, mano. Troca de carro, Jogos. Troca de carro, Jogos. Bora jogar pra cá. Fã? Não, não. Pega esse trem, ó. Esse daí tá ousado. Pega o que tá parado. Tá vendo o que tá parado? Pega um novo. Chegou aqui em cima, sim, viu? Vê se aí chegou aqui na lua. Mas não era pra mim chegar, otário. Não, mas eu tô falando assim. Ai. Quase. Ai. Nossa, acertei. Nossa, que cagada. O bancário tá aumentando. Ah, mas cagada talvez aumenta mais um labiçaco. Taddy tá vivo ainda, Taddy? Quase morreu agora. Era pra morrer agora, né? Não sei como não morreu. Mais, né? Eu quero ser lixigado você. Taddy. Taddy. Calma, calma. Calma, calma. Nossa, na lata, Taddy. Nossa, de novo não forreu. K-BOX? K-BOX. 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 Aí, tá vindo aí, tá vindo aí, ó. Com a arma. Como? Vai, velho. Eu tenho que trocar de carro agora. Vem. Vem. Você não vai trocar de carro. Vai ter aí, ó. Toma. Você não vai trocar de carro. Você não vai trocar de carro. Você não vai trocar de carro. Toma. Foda, Taddy. Que isso, mano? Tô falando que ele tá na meança e só vinha em mim, só. Só vinha em mim, o Ted. Forte abraço. Matou? Matou? Não, olha lá. Ele tá fazendo zigue-zague. Aham, aham. Temos um Sherlock Holmes. Ele não sabe da merda que ele tá fazendo, então, mano. Não sabe mesmo, não. Se ele tá fazendo teleguiado, ó. Se ele tá fazendo zigue-zague. Só tem o Lucas. Se ele tá fazendo zigue-zague. Ah, mas o Lucas. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Você não pegar. Eita! Rapaz, eu nem sabia que tinha metralhadora nesse carro, mano. Nem sabia que tinha metralhadora nisso aí. Só libera quando tá acabando, tá ligado? Porque ele liberou até a teleguiado. Essa muda de arma. Essa muda de arma, essa muda de arma. Hum, entendi. Hum. Qual o vídeo, maluco? Bonitinho! Vou pegar a minha marreta e dar uma bicuda nesse... Tananana! O Ribeiro tirou foto com o Bonitinho, Ribeiro. Quem é Bonitinho? Ah, não. Ah, não. Ei, caralho. O cara vive no século XXI, velho. Ué. Tá certo, mano. Oxe, tá errado. Ih, tá errado. Fiz um burro. É igual a senhor. Matemática? É igual a senhor. É igual a senhor. Já tomaram o Anjani. Eita, mano. Os caras estão um teleguiado bonito ali. Bonito! É igual a TJ. Sai daqui. Tchau. Ah, velho. Como? Não sei. Ribeiro, Snow cometeu suicídio. Como? Pensei que tinha sido Caberrubeiro. Nossa! Caberrubeiro tá aqui. Caber do Carreiro? Toma! Ah, moleque! O Jerry tá de hack. O Jerry... O Jerry... O Jerry... O Jerry eu desconfio não, viu? O Jerry tá indo de baixo e tacando o bagulho. Ah, não pode não. Tá proibido. Ah, lógico. O bagulho não funciona, né? O objetivo é fazer sexta, né, mano? Agora que eu percebi. Exatamente. Agora que eu percebi isso, mano. Olha a maluquice. Não me bate, não. Não me bate. Ah, ah. Ó quem foi embora. Hum, homem. É essa mesmo. Nossa, tem muito alto. Só falta um. Vixe, mano. Joguei de trivela a granada. Trivela? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Deixaram nenhum. Os caras tão mito demais, mano. Fumar mais um cigarrinho. Já aí. Já finalizou. Lógico que o pai tá jogando. O pai... O pai tá jogando as ideias. E aí